Boas horas, meu nome é Maria de Ponte. Estava na roubeira na cimenteira e hoje Antônio na ladeira tatája macaco. Homem está de um bem distorcido, mulher chateada ou a capuxada. Gente está ruenta de um mal de meu filho. Antônio já estou parando levantando. Acabei com o Flá do Flá. Como Antônio, o papi amado sabe de que é só. Hoje, a minha mulher de Antônio. Como ele que ensina um cozer que é amor, ele que põe o coração na tabája. Quem os vai colocar o cano? Boas horas, meu nome é Maria de Ponte. Estava na roubeira na cimenteira e hoje Antônio na ladeira tatája macaco. Homem está de um bem distorcido, mulher chateada ou a capuxada. Gente está ruenta de um mal de meu filho. Antônio, dê-te o parã na vântã. Acabai cu Flá do Flá. Pomori Antônio, papi amado sabe de que é só.